Juntos pelo futuro de Itapevi. A Prefeitura assinou na terça uma parceria com a Fundação Itaú Social. A entidade vai disponibilizar tecnologias para aprimorar a gestão da rede municipal de ensino, além da administração dos recursos e o diagnóstico dos problemas enfrentados na educação. Esse tipo de parceria tem sido utilizada para otimizar os serviços públicos. O acordo não tem custo para o município. Os trabalhos começam em março e vão até o final de 2020. O impacto para as crianças vai ser ao longo do tempo, porque a gente sabe que a educação não se dá em dois dias. A gente vai trabalhar junto com o município, levantando o que o município de fato vê como dificuldade e a gente contribuindo para formações, para assessorias, para que o município possa encontrar um caminho de qualidade para todas as crianças estarem nas escolas. A gente vai trabalhar junto com o município de fato pesado 20 mil anos. A gente vai falar sobre a situação ele, então a gente vai ter nenhum Adriano J poor load um um dos carros. A gente vai trabalhar junto com o município de fato 3. A gente vai aprender jak o município de fato pesado animador. A gente vai conversar até o assunto dometro.